Vamos se despedir do ano de 2021 da melhor forma Do jeito que sempre foi E vem a 2022 O desciminar é um lugar sem limite Em pleno eveião eu catucando ela gemendo Em pleno eveião eu catucando ela gemendo Jerão se abraçando eu catucando ela gemendo Gemendo! logging! Eu tô fudendo, 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 fudendo Em pleno resgaio eu tô fudendo, fudendo, fudendo Passa nem, passa nem, passa nem, passa nem mim, sarra nem mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passa nem mim, sarra nem mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passa nem mim, sarra nem mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passa nem me dizem de barco É um lugar sem limite Em pleno evenhão eu catucando ela gemendo Geral se abraçando 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 eu catucando ela gemendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Em pleno esganho, eu estou com ela chegando